salve rapaziada no meu canal e aí beleza pedrão 52 hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como é que tá o shopping aqui de salvador como é que tá para retirada de pedido e já vai deixando aquele like aí para fortalecer se inscrevendo no canal e hoje você vai ver eu vou passar pelo shopping da bahia shopping salvador e shopping pela vista não vou no shopping barra que é um pouco distante não costumem lá então você que tá rodando nessa área e como é que tá aí eu vou mostrar para você como é que a gente está sendo tratado e como é que estão no shopping e como é que tá o desembolado os pedidos oi rapaziada o shopping salvador aqui eu tô aqui na doca e aqui para mostrar a você como é que tá o shopping salvador isso aqui é a entrada entrada das doca tá ligado e hoje você vai ver como é que tem essa bagagem tá aqui ó a shopping salvador coberto o local das motos tá dando para ver aí e hoje você vai ter outra eu acho que é o melhorzinho pai é porque esse daqui está lá até banco para motoboy ó irmão não vou lhe pegar não vou fazer um vídeo aí dos três dias também do shopping e esse daqui tá aqui tem até banco para o motoboy que falou recente E aí E aí a área onde o motoboy vai pegar aproximar mais um pouco aqui E aí a olhava É na minha opinião esse eu tô achando melhorzinho pai E essa parte aqui a galera pega o pedido, chega ali, dá o nome e a galera tá descendo pra entregar e vamos embora pro outro shopping Falando de novo, estacionamento de moto coberto Vamos pro outro shopping Olha nós tropa, chega aqui no shopping Bela Vista e aqui a pegada é um pouco diferente do shopping anterior Aqui não tem banco pra sentar, mas pelo menos tem a sombra e o recanto aqui ó Aqui estamos nas docas Aqui as docas cobertas também, tá ligado? Aqui tá as motos A galera ficando E o pedido tá chegando ali ó Aqui a gente chega pra pegar, dá o nome do pedido aqui e entrega aqui ó Agora vamos lá no Shopping da Bahia que você vai ver também a diferença como é que é Rapaziada, cheguei aqui no Shopping da Bahia e esse aqui é o único que eu posso falar porque eu tô aqui todo dia Os outros eu passo só de passagem, mas esse aqui irmão Onde a galera larga as motos Já começa aqui ó Passar aqui embaixo pra não te pegar Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Já começa aqui Tem essa outra parte Como vocês podem ver ó Tudo no aberto E a parada é o seguinte Esse Shopping daqui O Shopping da Bahia É conhecido como o antigo Shopping Guatemi Tem docra coberta E olha o que que acontece Tá vendo aí? Eu vou pegar por cá ó Aqui onde o entregador vem retirar os produtos Fica aqui ó, só tem isso aqui de sombra A galera fica aqui, se chover vai se molhar Tem essa área daqui que o segurança não quer que fique Aqui tem um portão aqui que eles fecham E logo aqui tem a doca coberta ó Aqui não deixa mais motovor entrar Tá ligado? Eu vou sair aqui porque o Segurança já chegou aqui pedindo pra sair Mas isso aqui que tá acontecendo Olha nós tropa Como vocês viram aí no vídeo Segurança não deixou filmar Respeitar né Que é o trabalho dele E mais vocês viram aí né Deixa aí nos comentários a respeito aí O que que vocês acham Se isso é normal Tem muito cliente aí que não sabe de nada Aí liga pro estabelecimento Estabelecimento fala que o motoboy já saiu E essa fita aí que tá rolando A gente fica muito longe do estabelecimento Deixa nos comentários aí A galera que trabalha pro lado do Shopping Barra Deixa também aí Como é que tá funcionando lá Se tá melhor Se tá pior Como é que tá a fita aí E se inscreve no canal Deixa o like pra fortalecer Ativa o sininho de notificações Tamo junto Tchau 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 Tchau